Além da existência programação aqui em Raul Soares, nós teremos a participação dos blocos. Nós vamos conversar agora aqui com o Paulo, que é também representante do Bloco do Queijo, quer falar pra gente um pouquinho, depois de um tempão aí, dois anos de pandemia, a turma de volta na avenida, né, Ispaul? Exatamente. É com muita satisfação, né, que a gente dá retorno ao evento Carnaval em Raul Soares, nós que somos dos blocos, a gente compõe toda a estrutura e estamos realmente muito satisfeitos, né, de poder estar fazendo com segurança, né, com a qualidade que a gente sempre buscou fazer, né, e contando sempre com o apoio da Prefeitura, que tem colaborado bastante conosco, né, nesse ano. Então é com muita satisfação que a gente dá o retorno pro evento Carnaval de Raul Soares, que sem dúvida nenhuma é o maior da região. Muito bem, vamos falar agora o que é o Bloco do Queijo, tem quanto tempo aí, o Bloco do Queijo é antigo, já é tradicional, não é isso? É, a gente já tem 14 anos, né, que tá aí nessa pegada, começou em 2009 com um grupo de amigos e foi tomando uma proporção regional, né, então é, o pessoal que vem curte muito e tal, a gente tem muitas excursões das cidades vizinhas e esse ano tem tudo pra bombar. E a programação, fala pra gente, o Bloco do Queijo tem um dia especial, não é isso? Exatamente, a gente vai ter o Marlon Santana, que é da região de Caratinga, Romulo Santos e banda, e a gente tá trazendo a atração principal diretamente do Rio de Janeiro, o FP do Trem Bala, tocando os funks, né, nacionais aí. Ou seja, uma programação pra toda a família, né? Nós vamos conversar agora com o Bloco Amigos da Onça, né, que vai falar pra gente um pouquinho aqui, um pouco mais, tem quanto tempo que surgiu esse bloco, conta pra gente um pouquinho da história. Então, o nosso bloco é um pouco mais recente do que o Bloco do Queijo, a gente tá indo pro nosso quinto ano de evento, então, é uma satisfação e é muito gratificante a gente tá retornando após esse momento de pandemia, porque foi um tempo muito complicado, né, pra todos nós ter essa limitação de fluxo, né, então a gente tá retomando agora e com toda a energia pra fazer uma festa belíssima pra todo mundo presente aqui. As vendas estão, como diz, a todo vapor e a gente tá esperando todo mundo aqui pra curtir conosco. Muito bem, vamos falar então da programação, o Bloco Amigos da Onça, que dia que é? O Bloco Amigos da Onça, né, sábado, né, é um bloco open bar, né, acho que o melhor da região aí, sem dúvidas, é, vamos ter aí o DJ Duarte, né, Vinícius Terra, né, tem também o DJ Wynn, de BH, e fechando com o MC Josh, né, tudo de BH aí, os caras vão voltar pra quebrar aí. Muito bem, e é toda a família convidada, vale a pena voltar e ir pra esse GR, né? Sem dúvida, sem dúvida, Carnaval de Rio Soares, melhor da região, e tamo aí, né.